E aí amigos youtube beleza aqui quem tá falando é o Andy e hoje vou fazer mais um vídeo gameplay comentário aqui do The Evil Within continuando aí o detonado agora é o vídeo número 3 galera Capítulo número 13 então let's go vamos que vamos aí continuar esse jogo épico em cara Lembrando que eu tô gravando um vídeo por capítulo tá ok então vamos gravar esse capítulo inteiro nesse vídeo Jogo aí do mesmo criador de Resident Evil Vítimas é o nome do capítulo Ah agora não veio nenhuma nenhuma bomba né Como é que tá meu sangue aqui eu vou usar E vou pegar o outro aqui ó Vamos dar uma explorada aqui no local Opa opa Essas caixinhas parece que dá pra estourar mas não né cara Só que não Essa aqui dá Pessoal que tá acompanhando aí o detonado não esqueçam de avaliar o vídeo clicando no gostei E adicionando o vídeo aí aos favoreitos beleza pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal Quem não tá inscrito inscreva-se pra acompanhar os próximos vídeos Opa passa pra cá Diário de Sebastian Pera deixa eu ver direitinho se vale a pena eu dar uma passada ali Como é que tá aqui a situação Dezenove mil Opa passa Opa 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 Ah Tem uma chave Cara Lembrando que dá pra salvar o jogo aqui beleza Eu gosto de salvar sempre quando eu termino o capítulo Mas pra vocês que tão jogando aí normalmente né Vocês podem salvar toda vez que vem aqui Não precisa pegar nenhum item nada né Tem Resident Evil 1 que precisa pegar Opa Vem comigo Vamos abrir essa de cima aqui Vamos ver se eu dou sorte Hoho Maravilha Sete mil Tem bastante item importante aqui cara Depois que a gente pega todo o item Da Aqui do Do guarda volume né Ele Ele fecha completamente e apaga a luz né Interessante Tá Agora a gente tem 26 mil Duzentos e cinquenta Deixa eu ver Eu falei pra vocês que eu quero deixar isso aqui no máximo né Tá Corrida 30 mil Cara é o mais Ah não Tem a recuperação da seringa também Agora tem a Magnum aqui pra gente chupar também né Beleza Aliás Nunca Não dei nenhum tiro ainda com a Magnum aqui Nesse detonado Munição de pistola Munição de Magnum Granada Dezoito mil Dezoito mil Pronto Barra de saúde aí No máximo Ah aumenta pouquinho né Aumenta pouquinho Não fez muita diferença não Mas pelo menos já tá no máximo né Eu poderia ter esperado e Ter ocupado ali Da corrida né Eu acho mais importante Aliás Pela diferença ali Não vai Influenciar muito não A gente vai pegando aqui aos poucos É ácido A gente tem que desarmar aqui Só que tem que esse Ele demora um ano cara Demora bastante ó É mais complicado né Beleza Opa Opa Quase que eu deixei aqui minha breja mano Suck you now Jesus What could cause this much damage Is that a subway Sticking out of the ground Yeah But look how it's positioned If we can get over there We might be able to use it To get across Let's just concentrate On getting out of here Uh Um Uh Não, não risquem. Pega-a, acho que eu vejo outro caminho abaixo. Eu te encontrei em um nível mais baixo. O ponto forte dele é a inteligência, tá ligado? É ele que investiga tudo aqui e dá as informações para o Sebastian. Caramba, o primeiro Kidman, agora... Olha quem é que está por aqui. Olha aí, cacete. Opa. O cara é arrombado, entrou no fogo aqui, mano. Cheiro do inferno mesmo, hein. Meu Deusão o bagulho. E aí, meu queridão. Bora entrar nessa sala aí. Fiquei meio no recio se ele ia me ver, tá ligado? Ah, fala sério, mano. Porra, mano. Caralho, me caguitou ali, mano. Filha da puta, mano. Eita! Caraca, velho. O tiro passa por dentro dele, mano? Olha o bugou essa porra. Eu nunca matei esse cara assim na bala, tá ligado? Assim de perto não, eu acho, né? Estranho, mano. De qualquer forma, eu não era para ter matado assim, velho. Eu ia esperando entrar aqui... E ia matar silenciosamente, tá ligado? Mano, essas garrafas aqui, nem uso. Tá. Ah, fala sério Caraca, nem vi isso aqui, mano Ah, esse cara aqui tem que... Ah, o táro Se fodeu Não sabe usar o bagulho, tá vendo? Tomou no brioco Caralho, os inimigos aqui estão meio... Puta, olha o que está aqui, mano A granada, velho Nossa Toma, filha da putz Toma, filha da putz Toma, filha da putz Ah, olha o que está praticada Toma, filha da Toma, filha da putz Ah, olha o que está acontecendo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 mano tava bem de boa aqui mano eita que é o seguinte mano Altário Te peguei Mano aqui tem alguma trollagem Não tem alguma coisa Ó Aqui se você tentar abrir O bagulho explode na hora na sua cara Por isso que eu já até atirei de longe Tá ligado Pra não correr esse risco No primeiro inimigo Que tem dois negócios nas costas O bagulho explode na hora na sua cara O bagulho explode na hora na sua cara O filho da puta não responde né cara Deixa a gente assim Preocupado né cara Quem será que tá aparecendo ali Quem é que vai aparecer Quer dizer Essa merda Esse cenário aqui é uma zona também Pelo jeito eu tô vendo que ele não é muito inteligente não viu Atirando Eita porra Demônio chegou Devagarzinho Devagarzinho Eu queria usar essa arma agora Mas eu vou ter que usar Ah tem uma Armadilha aqui né Que beleza Nossa Que que foi isso velho Estranho mano Eita porra Caralho, essa foi zic, hein, mano Tem que ir com calma, não adianta ter pressa, velho Tá, aqui tem uma armadilha, ó Beleza Ah, vai se foder, mano Se foder, velho Tá, tem espinha aqui Que beleza, hein E aí E aí Ah, entendi como é que é a parada aqui Rápido Começou a putaria Oh, caralho Rápido Deixa eu pegar essa munição aqui Ai, que filha da puta, mano Caralho, essa parte é chata, hein, meu Se foder, parceiro Ah, só que não acabou ainda não, galera Puta, eu não acredito nisso, mano Puta Ai, meu Deus Nossa, só mil, velho Ah, para, 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 para Vazei Os caras estão querendo Tá me zoando Não é possível, né Basta, filho de puta F*** 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 Tá Tá Quando você chega nessa parte você chega meio traumatizado, tá ligado Você fica com medo de alguma bomba explodir em você. Só que não tem mais nada aqui. Eu tinha melhor que encontrar um chão. Que isso? Eu acho que ela está bem. O que ela está depois? Que isso? 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 precisa terminar seu projeto de ciência. Não me patrónize. Eu tenho ordens. Eu não posso deixar ele ter esse garoto. Leslie é o único que ele pode... Caramba! Não! Caramba! Não! Puta que pariu. Que foda, mano. Bom, é isso aí, galera. Chegamos aqui ao final de mais um vídeo. Muito obrigado aí por estar até agora assistindo esse vídeo até o final. Muito obrigado mesmo. Fico muito feliz aí pelo apoio de vocês, beleza? A gente se vê no próximo vídeo aí, o capítulo 14. Até lá, pessoal. Falou! Tchau, tchau!